oi gente oi cheguei meu amigo e não é seu amigo calma eu gosto de vocês dois mas eu gosto mas eu gostei mais dele que é essa porque é que eu te ajudo eu te ajudo você tomar cachaça não tem que Vem aqui, chega aqui. Ô, Dengue, você percebeu que o Dekuto é o maior pau no cu? Isso é uma gracinha, eu sabia. Ah, ele ficou doidão, eles vão poder demais, eu vou correr. O peixe, o peixe, o peixe. O peixe é um pila no cu aqui falando que é um kisame, você conhece? Volta pro aquário, tem um aquário aqui, ele saiu do aquário. Eu fiquei duro. Você ficou duro, boa. Ai, desculpa. Ai, você ficou duro. Ai, meu amigo, Dengue. Gente, esse pessoal tá estranho, tem que assumir. Meu amigo, eu te amo, amigo. Você sabe disso, hein? Eu também. Ah! Isso aqui é duro, hein? Tá vendo o vídeo? Olha aqui! Tem um negócio aqui. Ai, gente, eu atravessei a parede. Ai, cheguei. Cheguei no bar, bora beber. Ô. 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 Ôi. O que eu posso fazer pelo senhor? Tudo bom. Você é bonita, hein? Muito obrigada. É. Mas eu gostaria de saber se tem alguma coisa que eu posso fazer por você. Oi. Aqui. Agora. Só, por favor, não fique pensando essas coisas horríveis sobre mim. Irmã, querido irmão, todos os homens aqui tem pensamentos estranhos. Calma, calma, eu não tenho pensamentos estranhos. Me vê uma cervejinha. Irmã, eles estão me encostando. Desculpa, eu não encosto, desculpa. Eu não queria fazer nada. Pega uma cervejinha pra mim. Você pega. Eu peço perdão. Pegarei a cerveja para o senhor. Obrigado, gostosa. Eu conheço essa voz. Calma aí, fiada puta. Acabei de encontrar meu irmão. Sai daí dessa cadeira agora, Itati. Itati. Sem briga aqui. Sem briga, caralho. Por que que sua boca é tão estranha? Não, se vão vir da minha boca. Eu tenho má deficiência nela. Nem tinha percebido, cara. Olha aqui. Mostra pra mim. Que boquinha. Itati. Olha só. Eu quero uma explicação. Permitiu que esse cara entrasse aqui. Esse cara? Você permitiu que um morto entrasse aqui? Vocês... Esse cara tá morto. Sim. Ele tá morto. Vocês são irmãos, não são? Eu... Ele... Ele era. Ele era. Para. 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 Você não vai quebrar nada no meu bar. Ah, ó. Ó. Jogou no chão que eu vi. A câmera não viu, ninguém viu. Galera, acredita em mim. Ele da puta. Quero uma explicação. Por que que você sumiu? Eu sou seu irmão. É claro que eu sou seu irmão, Itati. É claro que eu sou seu irmão. O Sasaki, ele é seu irmão? Sasaki não. Meu nome é Sasaki. Irmão. Irmão. Eu sou seu irmão, irmão. Não. Não é meu novo nome. É, o que eu falei que tinha morrido. É. Ele tá gostando do Fiuk lá no BBB. Você acredita? Por que que você não veio atrás de mim? Foi pra você poder ficar mais forte. Eu tô mais forte. Você quer ver o que eu sei fazer? Mostra pra mim. Você pode por você. Fora. Fora. Aaaaaaaaaaaaaaa. Ai, deu coisa. Ele não veio. É. Eu vou virar o vergonho. é só pra deixar registrado aqui o garota sapo. Meu irmão. Ele não é retardado. Eu não sou retardado! Me dá esse olho aí agora. Passa esse olho pra cá. Me dá esse olho aqui. Me dá esse olho aqui. Vem aqui. Vem aqui, vem aqui, vem aqui Que isso? Eu quero queimar os meus olhos Não, dá eles pra mim Não, volta aqui Naruto, Naruto Eu encontrei meu irmão Eu encontrei meu irmão, Naruto, olha aqui Ele não gosta muito de mim Não Não Não, é porque aqui é o Bardo, um desanime Aqui tudo acontece, todas as linhas do tempo Param aqui, é mágica Ele conseguiu Ele conseguiu Eu sou o Sasuke, eu falei pra você E ele é Hokage Isso não acontece de verdade não, né Esse cara, ele ser Hokage É só no meu, né Eu não sou Hokage, lógico que eu sou Ele tem o chapéu de Hokage Ele é Hokage Gente, vou dar um mijão que eu já tô de boa Ai, já bebi Censurado, censurado Gente, eu terminei de mijar What? Que aconteceu? Eu virei o nenê Eu virei o O que tá acontecendo? Sasuke? Ele está Eu preciso ouvir mijar E aí eu fiquei assim Eu preciso falar com o Juninho Eu preciso do Juninho Eu vou ligar pra ele Liga pro Juninho Calma, eu vou falar pro Naruto Liga agora pro Juninho, filho da puta Eu virei o nenê Eu virei o nenê Menina sapo Eu virei o nenê Por que que eu virei o nenê? É uma criança aqui também Itachi Caramba, meu irmão Eu fui mijar E aí? Você não vai me matar não Você não veio não Eu vou chamar o Juninho Você não conhece o Juninho Ele não conhece o novo dono da Katsuki não É o Juninho Juninho vai te estourar, hein? Depois que eu morri, né? Foi Gente, Irene me ligou Falou que precisa de minha ajuda com o nenê Aqui, chegou aqui Um quem? Nenê no banheiro Eba, adoro o nenê no banheiro Nenê de banheiro Nenê de banheiro Nenê de banheiro Cheguei, filha da puta Quem é esse cara aí? Como assim que é esse cara? Você que me chamou, filha da puta Quem é esse cara aí? Ah, lembrei de você Você é o cara que tava tentando ajudar a gente Botar o coloçal lá na aldeia da folha Lembrei, lembrei Sou eu mesmo Você quer mais, mano? Canta aí, deixa eu ver Canta aí pra gente ouvir Sou o birei Sou o Naruto Sou o Carlinhos Foda-se Cala a boca, Naruto Gente, acho que eu tô voltando ao normal Tô tomando esse negócio aqui Ir, ir, ir Ir, balsura É o teu irmão Irmãozinho Sasquinho Que saudade de você Que saudade de você Sasquinho Caramba Hoje mesmo eu Nossa, mas que saudade que eu tava De quando a gente ficava juntinho Subendo pelo limão Catava umas goiaba Peraí que eu errei a árvore Irmãozinho, você vai aonde? Eu vou ali em outra dimensão e eu já volto Outra dimensão, sei Eu tenho Eu sei fazer uma terraça Você queimou o Armin? Talvez Ó, o que que te interessa, hein? Fui eu Quem foi que fritou o Armin? Foi você? Por que que você fez isso com o meu irmão? Foi meu irmão? O que que você fez? Cala a boca Ele tava cagando, ele tava filmando e não tava com cheiro muito bem Cara, cara, eu vou me morder, cara Você não mexe com o meu Arminzinho Gente, eu acho que o Juninho veio aqui e ele me deixou umas armas Mas cadê? Aqui Ele escondeu igual da última vez Agora eu vou meter o terror nessa porra Cheguei! Sabe, garoto? Olha aqui Para tu Olha aqui Juninho passou aqui, ó Ó, ó Pim, pim, pim Que isso? Bebe isso aqui Negócio bom, hein? Oi Oi Cadê o Chikamaru? Eu não falei com o Chikamaru hoje, você acredita? Quanto tempo, hein? Você tá... Você tá igualzinha Eu não falei uma semana? Sem problema, eu pego outra Oi, Naruto Tudo bem? Eu sou o Hokage Eu tenho maior Ele quer cagar em quê? No Sasuke? Sai fora, irmãozinho Você quer cagar em mim? Você quer cagar em mim? Você quer cagar em mim? Você vai ter problema Você vai ter problema E daí que você é o Naruto? Você vai ter problema comigo Ó Eu sou o Hokage Ó o dedo coçando aqui Sasuke, você vai levar isso aí pro nosso mundo? O que que é isso aí? O que isso faz? Isso aqui? O Juninho que me deu Ó lá, ó Gostou? Caraca O Juninho lançou aqui pra mim É porque eu tenho uns problemas A resolver com o meu irmãozinho Eu vou atrás dele, tá? Pera aí Faz um tempo que eu observo o Sasuke E ele não cresce, né? Sim, ué Filho da puta Eu sou o Sasuke Quantos anos essa menina não tem pra ela tá bebendo? Eu sou o Sasuke Eu só acho que esse cara da rosa tá me incomodando A gente é amigo Ela tá bebendo bebida alcoólica Ela tem 13 anos, eu acho No mínimo Eu sou velha Eu sou bem velha Ué, ué Ai, gente, eu preciso sair Pra essa daqui? 200 e... Eu vou fazer uma loucura Cadê o Itachi? Opa Eu vou matar meu irmão Tudo bem? Epa, cadê o Itachi? Ô Fala Salve, o Bito Opa E E